Seis horas e cinquenta e sete minutos de volta com o Manhã no ar e agora a gente vai falar dos casos da área policial. Você vai ver que uma mulher foi presa após anunciar em um site de compra e venda um lote de roupas roubadas. O Fred Horst está ao vivo e vai trazer os detalhes desse caso pra gente. Olá Fred, muito bom dia pra você. Como foi que a polícia chegou até essa suspeita? Muito bom dia Adriane, bom dia a todos. A polícia chegou até Maraísa Rayane Souza de Araújo de 22 anos depois que a proprietária dessas peças que tinham sido furtadas conseguiu reconhecer a mercadoria. Ela estava navegando pela internet quando então avistou este anúncio. Por isso procurou o 18º Distrito Integrado de Polícia e relatou ao delegado que essas peças ela tinha comprado do estado de São Paulo. Assim que a mercadoria chegou do estado paulista, aqui na capital amazonense, ela colocou essas peças de roupas dentro do carro do namorado. E no dia 3 de janeiro então, essas peças teriam desaparecido porque foram furtadas. Aí ela navegando pela internet conseguiu então reconhecer as peças de roupa e aí procurou o 18º DIP. A polícia ouviu Maraísa. Ela informou aos policiais que tinham comprado a mercadoria na própria internet e que só estava colocando para revender então essas peças que tinham sido compradas por ela. Por isso, essa suspeita deve responder pelo crime de receptação. Adriane. O bom é que a proprietária conseguiu recuperar as roupas que tinham sido perdidas, vai conseguir ganhar a sua renda extra em cima desse produto. Muito obrigada, Fred, pelas informações. E um homem foi preso suspeito de tentar agredir a própria companheira. O caso só não teve um desfecho trágico porque a polícia chegou bem na hora. Quem tem os detalhes desse caso é a Paloma Mendonça. Mais um caso de violência contra a mulher que acabou muito mal para o agressor. Richard Kirk Vieira Botelho, de 23 anos, é acusado de tentar agredir a sua própria companheira. Por volta de oito da manhã, os policiais da 14ª SICOM receberam a denúncia da própria esposa de Richard. Que aqui no bairro Tancredo Neves, dentro da casa onde ela estava, Richard estava tentando arrombar a casa para agredi-la e também estava fazendo ameaças de morte. Os policiais então foram até o local onde encontraram Richard com sinais de embriaguez e extremamente agressivo. Nós identificamos o cidadão lá que estava suspeito dessa situação de estar tentando entrar na sua casa para agredir a sua companheira. Então a gente fez a abordagem no mesmo e identificou que era realmente verdade que a senhora estava nos relatando via telefone. A porta estava quase para ser arrombada e ele também tinha tentado entrar pela brecha do ar-condicionado. De modo que ele tinha quebrado o ar-condicionado já deles na casa. Os policiais constataram ainda que Richard já tinha passagem pela polícia. Ele foi autuado em flagrante pela Lei Maria da Penha e foi encaminhado para o 13º Distrito Integrado de Polícia. Ele foi flagranteado no 13º DIP, vai ser conduzido agora para audiência de custódia, onde o juiz vai determinar se ele vai para penitenciário ou se vai liberá-lo. E mais um caso de violência doméstica, dessa vez em Presidente Figueiredo. Um homem colocou fogo na casa da ex-companheira na madrugada de ontem. Quem tem os detalhes desse caso para a gente é o Fred Rocha que já está ao vivo. Fred, já existia um histórico de agressão, né? Antes de incendiar a casa ele já teria agredido a ex-esposa dele, né? Foi isso que a polícia descobriu lá no local, Adriane. Que esse homem então já teria agredido a ex-companheira que tem 35 anos de idade. Logo após as agressões, não satisfeito, ele resolveu ainda atear fogo na residência. De acordo com o corpo de bombeiros, esse suspeito ateu fogo no colchão e em seguida jogou em uma botija de gás. Por isso as chamas se propagaram rapidamente. Três crianças que estavam dentro da casa conseguiram sair a tempo. Assim como também a ex-companheira do suspeito. Ou seja, todos escaparam ilesos. A casa foi totalmente tomada pelas chamas e teve 100% de perda. Ainda assim, o corpo de bombeiros foi ao local para evitar que essas chamas inclusive atingissem outras residências ali do entorno. O principal suspeito de cometer esse crime, por enquanto, não teve o nome divulgado. Mas ele acabou preso pelos policiais militares lá do município de Presidente Figueiredo, que fica a 126 quilômetros daqui de Manaus. Adriane. Ok, Fred. Muito obrigada pelas informações. Histórias de violência doméstica têm se tornado cada vez mais frequentes nos noticiários. Mesmo com a mudança na lei da Maria da Penha sobre a classificação de descumprimento de medidas protetivas como crime, agressores continuam desobedecendo a ordem. De acordo com a delegada da mulher, mais de 80 medidas protetivas foram quebradas nos primeiros dois meses de 2019 em Manaus. O que preocupa as autoridades é que esse número pode crescer ainda mais no decorrer deste ano. Para muitos é apenas um documento, mas para essa mulher que foi vítima de violência doméstica durante cinco anos, o simples pedaço de papel representa vida, segurança e paz. Eu creio que ele se afaste de mim e dos meus filhos, porque eu não aceito isso, não. Eu não quero que nenhuma mãe passe por isso, sabe? O depoimento da vítima é semelhante ao da maioria das mulheres que sofreram violência doméstica. Separada ao mês do ex-marido que é viciado em álcool e drogas, a doméstica resolveu pedir uma medida protetiva contra ele, porque tem medo que algo possa acontecer a ela e aos filhos. Tenho medo que ele me procure, que ele faça algum mal para mim e com meus filhos, né? Que eu sou uma pessoa que eu tenho 30 anos e eu moro só com meus três filhos. Eu tenho uma filha de 12 anos, um de 2 e uma prematura. Aí eu tenho medo que essa noite ele chegou na minha casa, pegou meu filho de 2 anos, ele pegou meu filho, era 15 para as 10 da noite e veio devolver meu filho, era 6 e 35 da manhã. Ele falou, eu estava no Iranduba, tu já pensou uma coisa dessa? Se acontece alguma coisa com esse menino, é uma criança, 2 anos. O que essa mulher espera? Que o ex-companheiro respeite a decisão judicial que faz parte da lei Maria da Penha. As restrições para o agressor são inúmeras. As principais são, primeiro, o afastamento do agressor do lar. O interessante desse primeiro é que pode ser a residência dele, dela nem ter parte naquela residência, mas a priori quem tem que ser retirado é ele e ela vai ficar. Então, é uma coisa muito interessante das medidas protetivas. Muitos não querem acreditar numa história dessas, mas a casa é minha, a casa é sua, mas como você agiu com violência doméstica dentro daquela casa, a vítima fica quem sai, o agressor. O segundo mais comum das medidas protetivas é a distância mínima fixada entre o agressor e a vítima. Geralmente, aqui no estado do Amazonas, dá-se 300 metros, mas isso pode variar de acordo com o fato e a necessidade dos que figuram no inquérito policial. Outra terceira, também tão boa quanto as outras, tão excelente, é que ele não pode manter comunicação com a vítima, com os familiares dela e nem com as testemunhas do fato, por nenhum meio, nem telefone, nem recado de papel, carta, e-mail, nenhum tipo de rede social. Na verdade, não pode ter nenhum tipo de comunicação com a vítima, os familiares dela e as testemunhas. Um outro também que tem, que é muito interessante, que se o homem, o agressor, ele trabalha com armas, mas como um policial, um segurança, um vigilante, ele não vai mais portar essa arma. Ele vai perder provisoriamente o porte de arma, a posse da arma. É retirado dele, o oficial de justiça retira dele, nesse momento que ele está respondendo o inquérito de violência doméstica. A preocupação da polícia é com o número de descumprimentos de medidas protetivas a favor de mulheres vítimas da violência. Somente nos dois primeiros meses de 2019, cerca de 80 casos foram registrados. Neste mesmo período do ano passado, o descumprimento ainda não era classificado como crime, passando a valer em abril de 2018. De acordo com a Delegacia da Mulher, o índice é alto e, se continuar assim, pode dobrar até o fim do ano. Em 2018, 404 medidas protetivas foram quebradas. De acordo com a delegada da especializada, o número alarmante se deve ao fato do agressor não aceitar as regras ou não conhecer as leis. O resultado é a cadeia. O principal motivo é que ele acha que o descumprimento é bilateral das medidas protetivas. Ele não acha que é somente para ele. Não é bilateral, é de um único lado. A única coisa é em desfavor ao agressor. A vítima vai ter total liberdade. Únicas coisas que são pedidos à vítima, que são ordenados a ela, que ela não pode ir próximo à casa dele e nem ao local de trabalho dele, porque são os locais que ele necessita estar. Tirando o próximo desses locais, a vítima pode ir aonde ela quiser. Quem não pode é o agressor. Como que é isso? Num bloco de carnaval, ele está lá. Quem chegou? Ela. Ele que tem que ir embora. Então, isso tem que ficar bem frisado. Quem não pode descumprir medida protetiva é ele. Aí tem uns que falam, mas eu não telefonei. Quem telefonou foi ela. Mas você atendeu o agressor atendendo o telefone, mantendo comunicação, que a proibição é para ele não manter comunicação com ela. Ou ele não quer mesmo obedecer. Ele acha que ele não vai obedecer juiz nenhum, papel nenhum. Que tem uns que são abusados nesse tipo mesmo, querendo ser presos. Eles falam, eu assinei, mas para mim não vale nada. É um papel e eu não vou cumprir. E tem um outro lado que é da ignorância. Ele não consegue realmente entender o valor, o peso de descumprir uma medida protetiva. E hoje o que a vítima espera é que toda e qualquer relação seja baseada em amor e principalmente respeito. Para a gente amar uma pessoa não é assim que a gente faz não. Quando a gente ama uma pessoa, a gente ama. Não faz uma loucura dessa. E ainda falando de violência contra a mulher, suspeitos de terem estuprado uma adolescente de 15 anos na Zona Oeste de Manaus foram presos. A vítima foi abusada durante quatro horas e teve que passar por cirurgia reparadora. Bruno Leonardo dos Santos, de 19 anos, e Daniel de Oliveira Lima, conhecido como Loirinho, de 23 anos, foram presos pelos policiais civis da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. Eles são suspeitos de participarem de um estupro coletivo que aconteceu no último dia 12 de fevereiro em uma casa localizada na invasão Carlinho da Carbras, no Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O que chamou a atenção nesse caso é que a adolescente estava saindo de casa a caminho da escola quando um dos suspeitos a abordou. Ele era o vizinho dela. Ela estava no caminho da escola, quando ele a acompanhou e aí fez um convite para ela até um determinado local, é uma menina de 15 anos, uma moça de família, e ela estava indo para a escola e acabou acompanhando. Quando chegou no local, eles ficaram com ela e passaram a fazer as ameaças para que ela não contasse. A vítima ficou cerca de quatro horas sendo abusada sexualmente por esses criminosos. Para que ninguém suspeitasse desse crime, ela foi liberada antes que a aula terminasse. Mas aí, quando ela chegou em casa, a família percebeu que ela estava muito machucada e debilitada. Por isso, ela foi encaminhada para uma maternidade aqui na capital. E a equipe de saúde resolveu acionar a polícia. Nesse caso, nós fomos notificados pela maternidade Moura Tapajós, que é quem cuida, quem presta o atendimento de urgência à vítima de violência sexual devido à gravidade das lesões apresentadas pela vítima, que chamaram a atenção tanto da equipe médica quanto da equipe policial. Então, nós começamos a investigação desse modo, após notificação do hospital, e percebemos de imediato que a vítima e a família estavam muito tensas, com muito medo de denunciar. E, após as diligências, concluímos que os envolvidos já tinham passagem por tráfico de drogas, ameaçavam pessoas no bairro, populares disseram que, inclusive, foi comunicado para outras pessoas. A vítima foi muito exposta, houve uma série de violações de direitos com essa menina. E a família foi também duramente ameaçada. Então, lógico, a família não preferiu não denunciar e se calar diante das ameaças. Ao todo, cinco homens participaram do crime. Três ainda estão foragidos, mas, de acordo com a polícia, já foram identificados e estão sendo procurados. Já Bruno e Daniel, que foram apresentados, devem terminar os procedimentos cabíveis aqui na sede da DEPCA e irão ser encaminhados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde irão ficar à disposição da Justiça. E um pistoleiro de uma facção criminosa foi preso no final de semana com armamento pesado, munições, coletes, drogas e R$ 2.500. Ele já responde por homicídios e, na delegacia, confessou outros crimes. Os policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano prenderam um homem na manhã de sábado. De acordo com informações, ele seria um pistoleiro de uma facção criminosa. Com ele foi encontrado armamentos, pistola, dois revólveres, um fuzil, carregadores e entorpecentes, além de três coletes. Adriel Amorim Ribeiro, de 28 anos, conhecido como DEL, é suspeito de cometer pelo menos três homicídios nos últimos meses aqui em Manaus. A ROCAM, que está atenta nas ruas, bateu com ele, com DEL, um traficante, matador de um determinado grupo criminoso. Se entregou para a ROCAM, logicamente que se ele não se entregasse, ele ia ter consequências piores. E é um elemento que já responde a três homicídios e confessou já mais três. Luta pelo espaço da droga. A polícia militar, através do batalhão ROCAM, no policiamento rotineiro, se deparou com esse elemento em um veículo, realizou a abordagem e encontrou com o mesmo armamento. Feito a entrevista, desencadeou todo esse arsenal que vocês estão vendo aqui na frente. Esse elemento, esse cidadão infrator, ele é quanto mais na prática de homicídio. Já responde por dois homicídios, responde também por roubo. E ele é definido como um pistoleiro de uma organização criminosa que, na guerra do tráfico, entre eles, eles cometem esses homicídios. E pelo menos três mortes foram registradas nesse fim de semana em Manaus. Em um dos casos, um homem foi assassinado com 11 tiros no bairro Japim. O Fred Rocha está ao vivo e vai trazer os detalhes para a gente desses e de outros casos, né, Fred? Essa não foi a única morte registrada? É, esse caso que você falou, Adriane, foi o Paulo da Silva, de 20 anos. Ele levou esses uns disparos na rua José Prestes, no Japim, na Zona Sul, aqui da cidade. O crime aconteceu por volta das 5 horas da tarde desse domingo, lá na Zona Sul da capital amazonense. Policiais e militares foram acionados e, assim que chegaram ao local, foram avisados por testemunhas que homens armados tinham passado em um carro. Dois deles desembarcaram e atiraram contra o Paulo, que não resistiu aos ferimentos, morreu lá mesmo no local. Uma tia de Paulo foi até o local onde esse crime aconteceu e falou aos policiais que não tem nenhuma suspeita de intriga ou dívida que pudesse explicar ou, pelo menos, ser a motivação para este assassinato. A polícia ainda procura algum elemento para conseguir fazer essa linha de investigação e desvendar mais este crime aqui na cidade amazonense. O assassinato de Paulo não foi o único, não. Teve um outro registrado na feira da Panaí. Nesse caso, Luiz Venâncio Farias Souza Júnior, de 54 anos, foi assassinado. Segundo informações dos próprios familiares, ele tinha ido até a feira para acertar contas. De acordo com testemunhas, Luiz Venâncio se encontrou com um outro homem, identificado apenas pelo primeiro nome até o momento, Josué, que estava acompanhado de outros dois rapazes. Então, eles estavam conversando dentro de uma embarcação quando houve o desentendimento. O Luiz acabou levando duas facadas na região do peito e depois foi jogado no rio. Uma lancha que estava passando pelo local conseguiu resgatar este corpo até a chegada da polícia. A PM descobriu que o Luiz trabalhava fazendo manutenção nas embarcações ali na Panaí e que, por enquanto, não sabe exatamente o que aconteceu para que essa briga acontecesse e ele viesse a receber esses dois golpes de faca. Esses dois casos são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Teve um outro caso que o Corpo de Bombeiros atendeu no quilômetro 12 do ramal do Brasileirinho. Foi para resgatar o corpo de Alisson da Silva Vieira, de 24 anos. Ele estava ali no flutuante, no quilômetro 12, ingerindo bebida alcoólica e pulando na água, segundo informações dos próprios amigos. Na primeira vez que ele fez isso, acabou resgatado pelas pessoas que estavam ali no local. Já na segunda vez, assim que pulou na água, não apareceu mais. Daí a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros, que foi ao local e, depois de buscas, conseguiu encontrar o corpo do Alisson. Adriane. Ok, Fred, muito obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. E daqui a pouco a gente traz os detalhes dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus e a expectativa para a apuração das notas, que começa logo mais, às 10 horas. É um instante só, não saia daí, que eu volto já já. Tchau. 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 Tchau.